Minha gente já está aqui, aprontando com ele, né, Rael? Levando ele para passear de carroça. Vê se pode um negócio desse. Tu tá gostando do passeio, Rael? Tá gostando? Vem os petel de novo. Era o que faltava. Não, Rael, não puxar. E aí, minha gente? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vocês vão acompanhar sendo mãe do meu sobrinho por um dia. Na verdade, assim, não vou nem dizer sendo mãe, né, porque ser mãe é bem mais difícil. Mas, digamos que tendo um pouco nessa experiência. Eu já deixei alguns spoilers aí pra vocês do que aconteceu. Eu vou dar um resuminho agora do começo da manhã. Já que ele acordou muito cedo, eu não clarei a cara dele, né, com flash, né, acendi a luz pra não encandear o bichinho. Mas foi mais ou menos umas 6 e 10 por aí. Ele acordou e eu dei já a mamadeira de leite e ele rapidamente voltou a dormir. Aí, depois de um tempão, que eu tinha levantado, tava lá na cozinha, do nada, aparece o menino já de pé, já tranquilamente, não pressionei eu ir lá tirar ele da cama. Ele já acordou, já foi sozinha onde eu tava. Bom dia! Agora eu vou pegar a porta! Yeah! Cadê o abraço de bom dia? Bom dia! Diga! A porta vem de baguinha! E você não vai dar um abraço de titia, não? Vem cá, meu amor! Bom dia! Você tá bem? Sim! Cadê? Caçar o chinelinho? Sim! Sim! Tu foi pegar o chinelo sozinho. Tá um homem, viu? Eita pé! Vamos lá? Vamos calçar? Sim! Tu tá escutando a galinha? Sim! Galinha! Ah! Faltinho! Tu quer ir pra onde que tu tá calçando esse chinelo? Alguma coisa tu quer apontar, né? Oita! Pronto! Tá pronto? Tá pronto! E eu não sei se vocês já viram, mas aqui a gente costuma comer café com bolacha assim dentro. É bem estranho, mas é gostoso. Então, como ele é pequenininho, eu coloquei só um pinguinho de café e leite. E coloquei ali na borracha. Na borracha, lá vai eu, minha gente. Na bacia. E dei pra ele comer. Ah, mamá! Muito, muito mais café. Molhei um pouquinho com leite e um pinguinho de café. Gostoso? Olha o tempo como tá aqui hoje. Nublado. Tô com vontade de levar ele pra ir passear de carroça ali. Se eu achar uma desocupada, leva ele. Fui trocar a roupa dele pra levar ele pra passear um pouquinho, pra ir ali no mercadinho comigo. Inclusive, já tinha trocado a fralda dele. É a manquinha. Quem é esse neném bonito ali, hein? É a manquinha. Bota a mão aqui. Bota a mãozinha aqui. É aqui, mulher. Homem. Eu não senti de 200 sobrinhas. Chama ele de mulher. Vou chapéuzinho. E agora tu vai pra onde? Eu vou no mercado mais, Amir. Tchau. Eu vou no mercado. Valeu. Valeu, tia. Um beijo. Filho, xixi. Agora vamos passear com a tia, né? Você quer ficar com a marratia ou quer... Não, você quer ficar com a vovó ou quer passear? Passear. Quer ficar com o vovô? Sim, passear. Liga tchau, vovó. Tchau. Tchau. Beijo. Vamos passear. Vamos no mercado. Tchau. O que é isso ali que tu tá vendo, olha? O que é aquilo, hein? A minha gente ainda com parada. Com parada direito a olhar os animais. Tu tá gostando do passeio? Sim. Ai, minha gente. Agora vamos seguir o nosso trajeto. Eu vou por aqui. Por essa estradinha mais esquisita pra não passar por carro, né? Engraçado é que a carroça tá cheia de cocô de vaca. E eu vou mesmo assim. Olha, é o tetel lá na frente. Tu sabe o que é um tetel? Olha o tetel, ué. A minha gente fala tetel. Mas na verdade isso ali é chamado de quero-quero, né? Só que aqui a gente chama de tetel. Algumas pessoas falam quero-quero também. E eu e rapazes. Gente, olha esse tetel. Eles estão bravos comigo. Só que assim eles não atacam. Quer dizer, eu não vou arriscar não. Vamos embora, né? Vai que eles ataquem. Olha, Rael. Mistérico. Gente, o dia nem começou. E eu já tô levando carreira dos tetel. Né, Rael? Minha gente, que carreira que eu dei agora. Eu com o menino na carroça mostrando os tetel pra ele. Mas os tetel tavam longe. Só que tipo assim, eles não atacam. Mas eles têm o costume de passar voando baixo. Pra espantar a pessoa, né? Mas foi carreira. É perigo. Quer colinho? Chega pro começo. Bom, minha gente aí. Já estávamos na vendinha. Ele ali todo concentrado. Minha gente balançando as perninhas. Oh, meu Deus que fofinho. Levando ele pra passear de carroça. Vê se pode um negócio desse. Tu tá gostando do passeio, Rael? Tá gostando? O cara do bui olhando pra nós, Nenit, mas não sei dar a carreira. Meu jericórdão é um bui. Bora, Rael? Ai, cara. Meu Deus do céu. Ai, tu tá vendo boi? Acho que ele deve estar achando que tu é a ração. E eu com esse caroto. Acho que ele não consegue pular, não. Que orgulho. Olha, pai. O quê? O pai dele vai cair. O pai dele vai cair. O pai dele tá no livro. Gente, o boi Como eu tô com uma carroça Provavelmente ele deve ter achado Que é Alguma ração, né? Só que a gente tem que manter calma Porque é chato também, tipo Sai correndo, às vezes espanta também, né? Não é certo Ah, vem o espeteu de novo Era o que faltava Ai, foi eu Os tetel Nem vem Agora tá deitadinho aqui, né, bebê? Assistindo um pouquinho Enquanto eu vou fazer uns negócios aqui, né, meu amor? Acabou de tomar a dedeira, não foi? Bebeu o vovó agora Botar ele pra dormir aqui E, meu gente, eu fui buscar o celular Quando eu cheguei ele já tinha bebido leite Nem filmei esse momento Na hora de dormir ele pegou o celular Que ele já costuma usar um pouquinho E rapidinho ele cochilou Ah, minha gente Ele só tomou mamadeira Não almoçou Ele sempre almoça Mas acho que porque Tava uma nova rotina comigo Ai, meu gogózinho Acordou agora, não foi? Eita Cadê o neném mais lindo? Tomou o gogó Agora fez um número dois, né? Agora dá um banho bem cheiroso Fica bem cheirosinho Bem agasalhado, né? Tá esfriando um pouquinho A pessoa deixar tomar água na água quente Pra tomar numa torneira fria Não, não puxar eu não, viu? É gostoso, né? Olha, olha, na cabeça, olha Olha, olha Pegou? Sim Mas vai de baixo, olha Vem, tá aí de baixo, olha Menino, como tu é corajoso 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 Eita, que gostoso Não Não vai beber não, meu filho Tá querendo beber água na torneira Viracinho de costa, olha Ai, como é bom Cadê ele? Quer petinha? Seca bem secadinho Bem secadinho Orelhinha 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 E pra fechar com chave de ouro Vou passar esse perfuminho Que é uma raridade É o perfume que eu sempre usei na minha infância A minha irmã foi e comprou pra ele Eita, tu vai botar o chapéu, menino Vamos colocar um perfuminho Né? Eu coloquei Tá bom, ele tava com outra blusa Aí eu coloquei essa na hora de sair Aí não sujou, aí eu coloquei ela de novo Agora eu vou colocar um perfuminho Pra ficar cheioso, né? Vamos pitear o cabelinho logo? Mas ele quer botar o chapéu, né? O senhorito Ponto Por que tu quer colocar o chapéu, rapaz? O que é o melhor que tem? Tu quer ficar cheiroso? Vamos lá Ó Poupinha E vai mandar a avó dar um cheiro, viu? Pode ser? Pode ser Vamos ficar cheiroso pra avó dar um cheiro, né, meu amor? Como? Aí, enfim, né, Elzito? Vamos lá Tudo tranquilo, minha gente Já tô acostumada A cuidar de criança Assim Enfim, minha gente Se encerrou o vídeo Na verdade Eram em 5 horas da tarde Porque, né, meu cunhado Minha irmã chegaram Aí Ela sabe que eles só iam chegar à noite Mas eles chegaram muito cedo E acabou que eu já encerrei ali Mas, enfim Já Na verdade, era tipo assim Já tardezinha Depois É O que aconteceu Basicamente era o quê? Ele jantou E foi dormir Ele é bem tranquilo, minha gente Bem bonzinho Ele se agita muito Às vezes quando tá com muita criança, né? Toda criança é assim Mas, na verdade Ele é um amorzinho Não deu trabalho de nada Pra falar a verdade Foi super tranquilo Cuidar dele E é como eu falei Na verdade Eu já cuido do meu sobrinho Já cuidei De vários Então, pra mim Não é um bicho de sete cabeças, né? Mas, minha gente Depois É Eu tinha Eu ia Um tempo desse Eu ia sair atrás Eu ia cuidar Da minha Da Os nenenzinhos Novos, né? Que é mais difícil, né, minha gente? Bem mais trabalhoso Mas, enfim Futuramente Vou ter essa outra oportunidade E gravar aqui pra vocês Tá certo, minha gente? Tchauzinho E se vocês gostaram Vocês comentem aí Se vocês quiserem Parte 2 desse vídeo Outro dia cuidando dele Ou outro sobrinho também Beleza, minha gente? É só vocês falarem Que gostaram do vídeo Vixe, tô uma lapa de mosca É só vocês falarem Que gostaram do vídeo Porque aí Eu vou saber E vou gravar novamente E é isso, gente Tchau, tchau 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 Tchau